Bem, seguinte, vamos, todo mundo com esse assunto de cabelo e tal, e tal, e tal, vamos continuar nesse assunto? Vamos! Conheça a múmia cabeluda de mil anos encontrada por arqueólogos. Tenho certeza absoluta que daqui a dois mil anos, Suiane Pessoa vai estar com o cabelo intacto também. Intacto, daqui a dois mil anos, quando for invernal, bora ver a apresentadora de dois mil anos atrás. Vai estar igualzinho, quer ver? Quem conta pra gente é ela, Juliana Ferraz, olha só. O programa da tarde vai te contar sobre a múmia cabeluda de mil anos que foi encontrada. Uma múmia de mil anos e com cabelos compridos foi encontrada em um sítio arqueológico em um bairro residencial localizado em Lima, no Peru. O Museu do Sítio de Uaca Puclana divulgou a descoberta no Facebook. No âmbito do projeto de investigação de 2023, foi achado um contexto funerário do período Ishma, localizado no topo da pirâmide de Puclana, diz o texto da postagem. Os restos mortais foram identificados como de um indivíduo adulto, mas sem identificação do sexo. Segundo Mirella Ganosa, chefe da equipe de arqueólogos, explicou a agência Reuters. A múmia foi achada com as pernas dobradas e cabelos compridos, além de apresentar a mandíbula quase intacta. Na mão esquerda estava uma espécie de bolsa tecida com peças de metal verde. O arqueólogo Frank Baquerizzo destaca que peças de cerâmica foram encontradas no túmulo da múmia. Uma delas é um pote comum e o outro é um recipiente vazio com decoração típica da cultura Xangai. Segundo o museu, o indivíduo mumificado data do início da cultura Ishma, que se desenvolveu na costa central do Peru durante um período de reorganização social antes da chegada dos Incas à área. Até 2015, a presença da cultura Ishma era conhecida a partir de oferendas feitas com cabelo humano em mates ou até embrulhadas em folhas de axira, achadas em diferentes áreas desta esplanada, até mesmo em fendas, disse a chefe da equipe de arqueólogos. Sim. Tá aí, esse shampoo compra o que faz, não é mesmo? Eu fico se imaginando, gente, esse cabelo ele não se decompõe não? Sei lá, acho que o cabelo ele é um negócio morto, não é? Não é, mas não é, ele não é um... Tanto que a gente corta não dói. E a gente compra cabelo morto, humano, né? É humano isso, a gente compra. Ai, gente, que coisa... Cabelo morto estraga, aquele cabelo morto que a gente compra não estraga, é reutilizável. É, quem descobrir o shampoo que esse moço usou, rapaz, tem que passar, viu? Bem, essa reportagem está disponível no nosso canal no YouTube, no programa Na Tarde Meio Norte. Bem...